Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Campinas, Banca Fundação VUNESP, autorizado a realização do concurso para a Prefeitura de Campinas para o preenchimento de 414 vagas a partir de seis editais distintos que serão publicados. As oportunidades deverão aplanger ocupações de diferente nível de escolaridade com lotação por diferentes secretarias. Atenção, façam o download de 30 provas da Banca Fundação VUNESP. Dentre as provas nós temos procurador, psicólogo, nutricionista, guarda civil municipal, dentista, várias modalidades, analista de gestão, contador e outras provas. Os links estão na descrição desta videoaula. Portanto, façam o download e iniciem os estudos. Vejam a previsão de cargos conforme publicação no Diário Oficial de Campinas, publicado no dia 10 de outubro de 2024. Auxiliar de apoio à saúde e farmácia, auxiliar em saúde bucal, dentista, diversas modalidades, engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, farmacêutico, físico-química, físico-medicina, fisioterapeuta, médicos, diversas especializações, veterinário, nutricionista, psicólogo, técnico-agricultura, técnico em equipamentos médicos, técnico de saúde bucal, agente de fiscalização, analista de processos, arquiteto, assistente social escolar, contador, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, professor adjuto 1, professor PEB 2, professor PEB 4, psicólogo escolar, técnico segurança do trabalho, agente de manutenção predial, agente operacional, analista de gestão de pessoas, condutor de veículos e máquinas, especialistas em cultura e história, em informação, arquivologia, biblioteconomia, instrutor de práticas esportivas, procurador, guarda civil municipal masculino e feminino, intérprete de libras. Então, vejam que nós temos vários cargos que serão oferecidos neste concurso, que será organizado pela Banca Fundação Unesp. Nós vamos iniciar uma playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da Banca Fundação Unesp. Então, vamos para as nossas questões de matemática. Um grande abraço e até as próximas! Questão número 83. O gráfico apresenta o número de acertos na prova de língua portuguesa e de matemática aplicada a dois candidatos A e B, em um concurso interno para a promoção do cargo. Então, nós temos aqui um gráfico de colunas. Essa coluna preta indica o candidato A e a coluna mais clara, o candidato B. Sabendo-se que a prova de língua portuguesa tinha peso 2 e a de matemática tinha peso 3 para o cargo em concurso, que cada uma das provas tinha 50 questões e que a nota de cada prova é igual ao número de acertos correspondentes, é correto afirmar que o número de questões de matemática que o candidato B deveria ter acertado a mais para que a média aritmética ponderada das notas das suas provas fosse igual à média aritmética ponderada das notas das provas dos candidatos A é igual. Portanto, o candidato B tem a média menor do que o candidato A. Então, vejam, vamos para o comentário. Lembrando a todos que este conteúdo de estatística somente tem na bibliografia atual média aritmética simples e média aritmética ponderada. Portanto, questão dentro do perfil. Vamos lá. Total das notas do candidato A. Ele acertou 21 de língua portuguesa vezes 2, 25 de matemática vezes 3, então dá 42, mais 75, 117 pontos. Total das notas do candidato B. 15 questões de língua portuguesa, peso 2, 15 vezes 2 dá 30, 20 questões de matemática, peso 3, 60. Somando isso aqui, eu tenho 30 mais 60, dá 90. E 42 mais 75, dá 117. Portanto, o candidato A teve total de pontos maior do que o candidato B, 27 pontos. Ou seja, A teve 117 pontos, B, 90. A média aritmética ponderada será maior. Esses 27 pontos aqui, eu vou dividir pelo peso das notas de matemática, para ficar equivalente. Então, 27 pontos, dividido por 3, que é o peso da questão de matemática, significa que o candidato B, teria que acertar 9 questões a mais de matemática, letra A. Questão 84. Uma empresa executa serviços aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 dias, independentemente de haver feriado ou não. Para o seu cliente X e W, ela executa serviços a cada 12 dias, excluindo sábados e domingos. Enquanto que para o seu cliente W e Z, ela executa serviços a cada 33 dias, também excluindo-se sábados e domingos. No dia 15 de agosto de 2023, uma terça-feira, essa empresa executou serviços para ambos os clientes. Isso significa que a vez, imediatamente e posterior, em que ela executou serviços para ambos os clientes, em um mesmo dia, foi uma que dia da semana. Então, vejam, essa ideia de encontro, o próximo encontro, é aquela ideia que sempre falamos. Nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum de 12 e 33, utilizando o método da decomposição simultânea, dividindo pelos números primos. Então, nós temos aqui, 2, 3, 5, 7, 11, 13, cortando aqui o 1, divide por 2, dá 6, 33, divide novamente por 2, dá 3, e o próximo número primo, 11. Portanto, o menor múltiplo comum, que será os dias que eles se encontrarão novamente, para atender os dois clientes, será exatamente 2 vezes 2, vezes 3, vezes 11, que dá 132 dias. Ou seja, como aqui está dizendo que é de 5 em 5 dias, nós temos que o padrão aqui é de 5 em 5 dias. É a questão clássica. Dividimos o total de dias por 5, para ver quantos grupos de 5 eu tenho. Dá 32 semanas, ou melhor, desculpa, 26. Errinho meu. 26 vezes 5, dá 130 dias. Então, 5 em 5 sempre vai cair na terça-feira, porque ele atendeu numa terça-feira. Na primeira semana, terça, na outra terça. Então, eu vou somente fazer o cálculo para os dois dias seguintes. Ou seja, o centésimo trigésimo dia, que é múltiplo de 5, cai numa terça-feira. O próximo dia, que é o centésimo trigésimo primeiro, cai numa quarta. O próximo centésimo trigésimo segundo, cai numa quinta-feira, que é exatamente a resposta letra C. Questão 85. No ano de 2022, três em cada edifício comercializados em determinada região, foram adquiridos pelo empreendimento A e B, que investiu 1,35 bilhão na compra desse edifício. Ou seja, dos oito, ele adquiriu três. Um investimento de 1,35 bilhão ao preço médio de 15 milhões cada unidade, cada edifício. Dos edifícios não adquiridos, ou seja, o que restou pelo empreendimento A e B, e que foram comercializados naquela região, o empreendimento R e T, ou seja, um segundo empreendimento, adquiriu metade ao custo total de 1,323 bilhão, o que fez com que o preço médio, por edifício adquirido pelo empreendimento R e T, fosse. Então, vamos lá. Se o empreendimento A e B adquiriu a um preço total de 1,35 bilhão a um custo médio de 15 milhões, eu vou dividir quantos edifícios o empreendimento A e B adquiriu, fazendo a divisão 1,35 bilhão dividido pelo preço médio, que é 15 milhões. Então, 1 bilhão 1,35 bilhão é 1,350 mais 6 zeros. 15 milhões 15 mais 3 zeros. Simplifica aqui, fica 1.350 dividido por 15, que dá 90 unidades. Ou seja, o empreendimento A e B adquiriu 90 unidades. A razão está dizendo que é de 3 para 8. Ou seja, o empreendimento A e B adquiriu de 3 dentre 8 unidades. Então, eu vou achar quantas unidades o total. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3X igual a 720. X, 720 dividido por 3. Então, o total de empreendimento, o total de edifícios, 240. Como A e B adquiriu 90, restaram 150 unidades. Ou seja, 240 menos 90, 150. Dessas 150 unidades restantes, o empreendimento foi adquirido por R e T. ou seja, os edifícios restantes, que é 150, metade foi adquirido pelo empreendimento R e T. Portanto, 150 dividido por 2 significa que o empreendimento A, R e T adquiriu 75. A um preço de quanto? 1,23 bilhão. Agora vamos dividir qual o preço médio? O total do custo dividido por 75. Então, lá, 1,23 bilhão é 1,230 bilhão dividido por 75. Fazendo essa divisãozinha, dá exatamente 16,4 milhões letra D. Questão 86. A última questão de matemática. As demais questões foram de raciocínio lógico, que será uma próxima videoaula. Considere as informações apresentadas na tabela a seguir relacionadas à produção de certa peça que é realizada apenas por máquinas iguais. trabalhando ao mesmo tempo com a mesma capacidade de produção. Questão também recorrente da banca Fundação Bunespe. Interpretação de uma tabela. Questão que sempre a Fundação Bunespe está cobrando. Então, nós temos aqui a produção de um certo dia 30 de 8 de 2023 e o dia seguinte. Número de máquinas, carga horária trabalhada e número de peças produzidas. Onde eu tenho aqui o espaço vazio do número de máquinas do dia 30 de 8, carga horária em branco do dia 31 de 8 e em branco o número de peças do dia 30 de 8, o dia e o dia anterior. Sabendo que as informações apresentadas são proporcionais, que em 30 de 8, o número de máquinas em funcionamento era um quinto maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte. Então, aqui, e que o número de peças produzidas em 31 de 8, que é este valor aqui, é correto afirmar, foi de 4 terços do número produzido no dia anterior. é correto afirmar que a carga horária trabalhada no dia 31 de 8, que é exatamente este espacinho aqui, será igual. Então, vamos chamar aqui de x, aqui de y, aqui de z. Este valor aqui está dizendo que era um quinto maior que o número de máquinas trabalhadas no dia seguinte. Então, vamos fazer o seguinte, um quinto de 10 é 20%, que dá duas máquinas, portanto, o número de máquinas em funcionamento no dia 30 de 8 é 12. Número de peças produzidas no dia 30 de 8. O número de peças produzidas em 31 de 8 foi 4 terços do número produzidas no dia anterior. Então, 4 terços de z é igual a 80 mil. Fazendo aqui, multiplicação 3 vezes 80, 240 mil igual a 4z. Portanto, o z, que é a quantidade de peças no dia anterior do dia 30, vai ser 240 mil dividido por 4, que dá 60 mil peças. agora eu tenho que saber a carga horária trabalhada no dia 31 de 8. Uma vez eu já tenho aqui a produção de máquina, ou melhor, a quantidade de máquina do dia 30 de 8, a quantidade de horas e número de peças. Eu tenho três variáveis, portanto, regra de 3 simples, sem setinhas. Importante, usem e abusem setinhas ignoradas. Então, vejam, causas e efeito. O que que é o efeito? É a produção de peças. Então, vou colocar isso aqui na primeira linha. Máquinas, carga horária, peças. 12 máquinas, 5 horas, 60 mil peças. 10 máquinas, y hora, 80 mil. Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então, vejam. 10 vezes y vezes 60 mil. Eu posso cortar esses zeros aqui, estão vendo aqui? Eu tenho três, quatro zeros aqui. Posso simplificar. Então, vai ficar o quê? 10 vezes y vezes 6, que dá 60y. Igual, 12 vezes 5, vezes 8, que dá 480. Portanto, y vai ser 480 dividido por 60. Dividindo isso aqui, eu encontro que y corresponde exatamente a, esqueci de colocar o valorzinho aqui, 8 horas. letra A. Questões da Banca Fundação Vulesp, revisão para o concurso de Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. As inscrições encerram no mês de julho. Portanto, continue no canal, façam a inscrição, cliquem no sininho, dê um like e cliquem na playlist Concurso Tribunal de Justiça Ano 2024 Fundação VUNESP. Se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas fazendo uma divulgação, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer colaborar monetariamente é clicar no link Valeu de Amor Demais de acordo com as diretrizes do Facebook.